Música Dia 29 de novembro tem provas da sétima edição do sistema de avaliação educacional do Piauí Saep. A partir de então a Secretaria de Estado da Educação vai fazer um diagnóstico da realidade educacional do Estado. Para a gente entender melhor como funciona essa avaliação, eu converso agora com Viviane Holanda, que é coordenadora do Saep. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Vamos começar explicando qual a importância dessa prova, já que eu acabei de dizer que a Secretaria, a Seduq, a partir de então vai fazer um diagnóstico e mostrar qual é a nossa realidade educacional. Perfeitamente. Nós, enquanto rede, precisamos diagnosticar como é que está o ensino e a aprendizagem dos nossos alunos, especialmente em termos dos componentes curriculares de português e matemática, língua portuguesa e matemática. E aí nós, enquanto rede, precisamos avaliar os nossos alunos e aí é onde entra o Saep, que é o sistema de avaliação educacional do Piauí, que tem uma série histórica desde 2011 e esse ano vem a avaliar ainda um número maior de alunos. Quantos alunos esse ano? 136 mil alunos da rede vão ser avaliados. Ensino médio? Ensino nono ano, sexto e nono ano do ensino fundamental, primeira, segunda e terceira série de ensino médio. Esses alunos, eles têm uma preparação especial para essa prova ou é o que eles aprenderam ao longo do ano? Na verdade, a gente já tem, a partir desse ano, nós criamos o Pacto pela Aprendizagem. O que é o Pacto pela Aprendizagem? É um programa, guarda-chuva, que ele abraça todos os programas que a secretaria tem e que vem a convergir. São programas que dialogam entre si, que já existem na casa e que eles passam a conversar entre eles. Dentro desse programa, nós temos o acompanhamento pedagógico, que tem o apoio da Fundação Lema. Esse apoio da Fundação Lema, da consultoria da Fundação Lema, ele vem a também nos apoiar enquanto rede e aí a gente vai realizar um trabalho de base junto às escolas, só para reafirmar o que as escolas já vêm fazendo. Na verdade, são planos de ação, são o diagnóstico da própria escola, como é que os nossos alunos estão entendendo a importância de um certame como esse, porque na verdade não basta fazer o certame. É importante que eles saibam a importância também de eles estarem sendo avaliados, porque muitas das vezes eles fazem uma prova dessa e não sabem a importância de ser avaliado e eles passam a entender melhor. Houve uma preparação das equipes que vai trabalhar no dia da aplicação, as gerências, por exemplo? Com certeza. Nós temos tanto os coordenadores regionais, quanto nós temos os coordenadores dentro da casa ali, da rede e nós temos também os coordenadores municipais, totalizando aí uma rede de pelo menos 250 apoiadores, 250 colaboradores. Esses colaboradores, eles passaram dias 16 e 17 por uma formação ali no Atlantic City, em que o CAED, que é o centro que faz a aplicação da prova, que faz também a elaboração da prova, uma faculdade de juiz de fora, eles vieram, a equipe do CAED veio e veio fazer então a aplicação dessa formação com esses colaboradores. Coordenadora, o que se espera dessa avaliação? Qual o resultado? Se espera um resultado positivo? Até porque os nossos alunos, eles têm se destacado em Olimpíadas, em avaliações diversas, não só de nível estadual, mas inclusive nacional. O resultado, então, se espera o melhor? Com certeza. Nós estamos muito contentes, porque esses dois anos de 2000, na verdade, é bom que se diga que o SAEPI é o sistema de avaliação do Piauí e que ele ocorre todos os anos, diferente do que acontece na prova Brasil. A prova Brasil, ela acontece de dois em dois anos e é sempre em anos ímpares. Já o SAEPI, não. O SAEPI ocorre todos os anos e nós temos observado que nos últimos dois anos os nossos alunos estão muito melhor preparados, esse ano mais ainda e o que se espera é que tenhamos resultados realmente positivos. Ainda de acordo com o diagnóstico que a Seduc vai fazer, acredita-se que com esse resultado positivo, não só através do SAEPI, mas de diversas outras avaliações, o nosso Estado, ele consegue inclusive recursos do governo federal para serem aplicados em projetos aqui no Piauí. Com certeza. Nós estamos aí andando na frente, tiramos agora a primeira colocação em termos de percentual de alunos mais baixos, de alunos que faltaram no Enem, o nível de abstenção. Nós temos aí as nossas melhores escolas que estão aí também no Brasil, em termos de aprendizado, nós também temos os nossos alunos que estão, como você mesmo frisou, já estão aí andando à vontade e se destacando em relação ao que é realmente que a Secretaria de Estado da Educação vem proposto com relação aos nossos alunos. Ok, coordenadora. A gente lembra que a prova então é dia 29 e desejo uma ótima sorte para todo mundo que vai fazer essa avaliação. Muito obrigada pela sua vinda e um ótimo dia para a senhora. Perfeito. Estamos à disposição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho